Como é que você se prepara hoje? Por exemplo, quando eu chego para você e dou uma demanda, eu falo, Bruno, isso aqui é um assunto que precisa ser gravado. A primeira coisa que eu faço é pesquisar na internet sobre o assunto em si. Para eu começar a escrever o meu briefing, como que eu vou fazer isso? Da onde eu vou buscar essas informações? É na legislação? Tem alguém que já está falando sobre esse determinado assunto? Eu posso falar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, construir o meu? Como que eu estou fazendo isso? Já existe alguma coisa parecida com aquele conteúdo? Alguma coisa relacionada que eu possa trazer isso de uma forma mais didática para o pessoal entender? Eu vou ter que usar o flip charge? Não vou ter que usar o flip charge? Ou seja, eu faço o meu briefing e mudanças na minha vida, atividade física todos os dias na parte da manhã e em vez de escutar música, eu sempre estou escutando podcast. Sempre. Isso virou... Você mudou isso depois da taxa? Mudei depois da taxa, porque eu vi a necessidade, porque eu percebi que eu tinha que trazer muito mais informações adequadas para que o público pudesse gostar daquele conteúdo também. Porque de verdade, a gente tem nas redes sociais, a gente tem na internet como um todo, pessoas falando coisas muito superficiais, né? E eu percebo que a gente tem que sair dessa superficialidade, a gente tem que entregar algo mais condizente, mais real ao ponto do nosso cliente, do nosso público. Não ficar só estipulando algumas coisas que você deve fazer. Tá, você deve fazer isso, mas como fazer? Então, você faz isso, 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 isso. Então, eu vi que eu tinha que buscar. Além do podcast, estou fazendo alguns cursos de gestão, para meio que pequenas empresas também, trazendo a teoria que a gente estuda, na faculdade, na pós, no mestrado, não importa, junto com a prática para trazer para o pessoal. Então, ou seja, eu voltei a estudar todos os dias. Faz parte. O estudo agora faz parte da minha vida todos os dias. Não tem como não fazer. E você falou sobre a questão de tomar a decisão de usar, às vezes, um flipchart ou não usar. O que você leva em consideração, por exemplo, quando você decide usar um flipchart, por exemplo? Legal. Quando o conteúdo é muito específico. Quando é um conteúdo que, de verdade, eu ainda não tenho total dominância sobre o assunto. Então, o que eu vou precisar, sim, do flipchart para me ajudar no desenho do conteúdo, porque ele tem uma sequência, início, meio e fim. Então, quando você tem o flipchart, você consegue escrever os pontos-chave ou até fazer alguns desenhos onde vai te ajudar na condução daquele conteúdo. Então, facilita muito. Se eu pudesse, eu quase utilizava flipchart para tudo. Mas eu acho que tem que ter um equilíbrio também. Senão, acaba ficando chato e monótono. Mas que ele facilita muito a nossa vida, principalmente para quem não tem segurança. O flipchart é fundamental. É muito bacana.